Na temporada de 2012, o Brasil de Farroupilha está apostando em alguns jogadores conhecidos e experientes no futebol gaúcho. Entre eles está o lateral esquerdo do Cris, que teve passagens marcantes pela dupla Caju, futebol paranaense e catarinense. Os 25 atletas que se apresentaram na terça-feira já iniciaram os trabalhos físicos, mas jogadores devem chegar nas castanheiras. A direção trabalha na contratação de um goleiro e de um meio atacante. Pelo menos quatro amistosos devem ser realizados. Dois já estão marcados, dia 11 e 18 de fevereiro, contra o Guarani de Venanço Aires. É um desafio bom, né? Eu acho que o Brasil de Farroupilha é uma equipe que está dois anos aí seguida, já que está batendo na trave para subir. Então, acho que é um desafio que a gente gosta de vir para cá, junto com os companheiros, é tentar fazer com que o Brasil suba para a primeira divisão. Então, acho que a expectativa é boa, o trabalho vai ser bem feito. Então, é manter o foco nessa Série B, com todo o empenho e dedicação, para que a gente consiga colocar o Brasil na primeira divisão. E que é um objetivo que todo mundo tem aí, que está tentando há dois anos atrás e não está conseguindo. Então, vamos ver se esse ano a gente consegue. Também, do Gauchão, tu conhece muito bem, né? A característica é bem parecida. A segunda divisão vem sendo reforçada, equipes tradicionais participando dessa divisão. Eu acho que a segunda divisão, há alguns anos atrás, ela tem valorizado bastante, tem equipes boas jogando, equipes aí que jogaram bastante tempo na primeira divisão e hoje estão na segunda. Então, o nível é bastante competitivo. E eu acho que a nossa equipe não é diferente, eu acho que está montando um plantel bom, um grupo bom e a gente vem forte com o intuito de a gente conseguir esse acesso, que vai ser muito importante. A gente conversava com o Durace dos Reis, ele falava da sua vontade de vir para cá, até tinha alguns compromissos em Santa Catarina, mas o escolheu até pela amizade de vir aqui defender as cores do Brasil. É, eu tinha uns compromissos em Santa Catarina, mas acho que a Serra sempre foi um lugar que sempre me dei bem, sempre gostei de jogar aqui. Um lugar bom de morar, de se viver, um povo que acolhe bem o pessoal que chega. Então, foi uma das opções que eu tive de vir para cá e estou muito contente aqui e quero trabalhar bastante para poder ajudar meus companheiros, aí a gente conseguiu nosso objetivo. Esse grupo que se apresentou, alguns jogadores já conhecidos, que teve oportunidade de trabalhar, Cris? Já, já tive oportunidade de trabalhar com alguns jogadores, então o grupo é bom, já dá para ver no primeiro dia que o ambiente é legal, é um ambiente que todo mundo aí com certeza vai se dar bem. E eu acho que agora é só seguir o trabalho e trabalhar firme, eu acho que o sucesso você consegue lá na frente com o trabalho, acho que ninguém consegue nada sem ter esforço. Então, é isso que a nossa equipe vai tentar fazer para que no final todo mundo aí esteja contente.